O conflito sírio chega ao Líbano e os militares foram chamados para controlar a situação. Cinco pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em confrontos entre muçulmanos sunitas e seguidores da seita al-Awita, simpatizantes do presidente sírio Bashar al-Assad. Os confrontos ocorreram durante a noite na cidade portuária de Bab el-Tabané, no norte do país, a 70 quilómetros de Beirute. A tensão entre sunitas e al-Awitas em Tripoli tem sido alimentada pela crise na Síria, onde o al-Awita-Assad reprime com violência a rebelião iniciada há 14 meses. Os confrontos começaram no sábado em Tripoli, onde três pessoas foram abatidas e no fim de semana alastraram a outras localidades al-Awitas.